Temos aí um gráfico, né? No dia 5 de fevereiro, né? Aí, dali a pouco, o Fra já fala tudo o que aconteceu na Europa. Na Europa, no Japão, na China, nos Estados Unidos na madrugada, no Brasil de madrugada e a expectativa, né? Aí, dali a pouquinho, o mercado vai começar, a gente começa aí devagarzinho, né? Vamos lá. Pronto. Sexta-feira começa o dia. O que nós começamos o dia? Primeira coisa que aconteceu de manhã, hein? Saiu, o Fra já fala, né, meu? Começou. Aí, o Fra já vem assim e fala assim, meu, segura aí que tá saindo o quê? PCS, saltou em 0,40%. Podemos falar. Soltou aqui, ó, 0,40%, né? Tumba na abertura, né? Um pouco antes da abertura. Saiu o Focus. Tá bom, saiu o Focus. Aí, vamos lá. Focus. Aí, lá vem o Tardo Fox. Pintou o Focus na parada. E o mercado que teria que ser aberto no justo, no 5, 3, 8, 4. Aí, nós contigo, 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 contigo lá. Aí, o Fra já chega e fala assim, olha, meu, tá lá, né? Ele vai abrir aí no 8, 4, né? 8, 5. Mas, pode ir buscar, tal, 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 papapá, papapá. Pode ir na casa dos 400, né? 410. E buscar os 425. Se ganhar força, até os 450. Aí, me sai o quê? E se vier pra baixo, né? Me sai o Boletim Focus. Por que a puxada do Boletim Focus? Não estou esquecendo, né? Que tá aí, 29 de janeiro com 5 de fevereiro. Por quê? Porque ele é feito sempre no dia, na sexta-feira, sai com data retroativa. Por que essa subida, primeiro? O que que saiu? O IPCS saltou 0,40. Tem inflação. E o Focus, o que que projetou? O Focus deu uma projetada bem bacana. Que o IPCA, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Que o IPCA, de 3,53 foi pra 60. O IPCA dos últimos 5, de 60 foi pra 66. O PIB cai, de 3,5 pra 3,47, negativo. O câmbio, 5 pau, manteve. 3,5, 3,5. E GPM, de 6,57 pra 6,65. Administrado mantém, né, meu? Produção industrial, o crescimento caiu. 0,02. Contra a corrente de bilhões, negativo, em 1,66. 19,66, pra 19 pau, quer dizer. Aí manteve aí, balanço comercial ainda, 55. 2,75, investimento 60, né? Dívida líquida do setor, deu uma melhorada, né? 64. Resultado primário, 2,75 do PIB pra 2,70. Resultado nominal do PIB, 6,85 pra 7 pau. Então, o que cresceu aí? As inflações, né? Então, nós podemos ver aí que toda a primeira faixa veio pior do que o anterior. Até aí, tudo bem? Me saiu o quê? O IPC. E o que que aconteceu? Saltou 0,40 positivo com o Fox. Foi buscar logo de cara, assim. Que era a primeira máxima do dia, 415. O que aconteceu depois? O mercado subiu, 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 subiu. Ficou aquela brigaiada, veio buscar aí o 425, né? Tá, opa, porque os dados não estavam legal. E tudo aquele negócio louco. Aí tá lá, o presidente da Câmara. Tá perfeito aí? Ótimo. Então, vamos lá. O senhor presidente da Câmara diz que encaminhará, novo, né? Não, que eu já quero mostrar trampo. Manda o quê? A reforma administrativa CCJ. Porque eu quero trabalhar. Aí, o que aconteceu? Esse mercado, puta coisa boa, tal. Vamos fazer. As aprovações vão vir. Bal. Caiu. Ei, que maravilha, né? Fora o carry, né? Que depois acabou entrando aí. Então, bom, puta legal, bacana, né? Aí, volta a subir. E aí, ele veio buscar o quê? Ficou trabalhando aí a próxima abertura. Que já era alto, né? 4,803. Podemos falar assim. Então, ele já abriu com um gap aí de 16 pontos pra cima. E o mercado, você ia entender muito o que que tava rolando na bola, né? Então, o que que acontece? Se você não entende macroeconomia ou microeconomia, fica mega difícil de você operar. Entendeu? E o propósito dessa live hoje, tá? O que que é? É pra vocês saberem. Ah, não é que o Banco X, Banco Y, Z tomou o que eu vou tomar. Não. É pra vocês saberem o que tá acontecendo, o que os dados de agenda fazem. E os extra curriculares da agenda, né? Podemos dizer assim. Faz com o mercado. Então, ele falou, ó. Vou soltar aí, diz no Twitter, né? Que vai. Automaticamente, na hora. Pau. Já caiu. Veio de novo. Aí, o mercado trabalhou. Tá, tá, tá. O dólar veio se desvalorizando. Veio buscar o quê? O justo. Voltou. Por quê? Ele não... A gente não parte de um zero. Partimos de um zero. Não é isso aí? Então, ele veio buscar e segurou. Ficou trabalhando aí e tal, pra depois ele ir embora aí. Aí, o que que aconteceu? Caiu, voltou, voltou, ficou aí e tal, porque o pessoal já tava esperando acontecer o quê? Acompanhando lá o discurso, né? Do BOE. BCR. BOE, todo mundo falando. Do comitê da Euro. Explode. Explode, né? Eu deixei isso cair forte. Por quê? Dados bons e tal, perdeu. Veio buscar. Por quê? Porque o comitê de política monetária, que é aquele que a gente fala, ó, pessoal, o euro não sei o quê, o euro não sei o quê lá. E a gente fica, né? Aí, putz, eu não entendo nada que esse cara fala, parece que tá falando padrinho, porque tá em inglês, mas eu gosto de arrago desse cara aí, vamos ver o que vai dar. Então, moral da história, a gente geralmente dá um pré-resumo, principalmente pra vocês, macroeconômico. E aí, o que acontece? Caiu forte. Aí, ó, começa a ter ruídos do CPI, conforme tá na agenda, né? Expectativa, né? Tá aí e tal, né? O mercado já tava mais ou menos especificando por causa disso aqui. E, inclusive, o DX perdeu força porque o euro se mandou, né? Subiu. Automaticamente, se o DX faz, a gente já deu o que deu o que tinha que dar. Olha o que que acontece. Saiu dados do quê? Eram mais ou menos umas 13 horas, expectativa de inflação, né? De 3% vai 3,05. O que aconteceu? Todo mundo esperava uma bufte. Caiu. Aí ficou aquela expectativa, né? Depois teve o quê? O discurso, né? Do BCE, da Laja, né? Aqui, ó, onde falando bem, né? Que não, nós vamos fazer e acontecer. Nós estamos nisso e pá, pá, pá. E depois o mercado viu que não era muito muito aquilo lá também, né? Uma encheção de linguiça, né? Uft, acabou desvindo aí também. O euro acabou subindo e veio que veio. As 13 horas e 50 minutos. E também o que aconteceu? Aqui ficou mais, aqui ficou mais, mais DX negativo. Então, aconteceu melhor para nós. E o mercado descambando, né? E o Brasil aproveitando um pouco, né? Opa, beleza. Veio o que a gente queria. Tão, tão, tão. Ingressou, bolsa. Deu aquela subidinha boa, né? Aí aconteceu. Leilão de... Os leilões, né? Da 1,5, etc, né? Viram que não estava nada bom aí e tal e tudo mais. Quando saiu o resultado? Desce de novo, né? Desceu. Por causa dos leilões. Que a taxa de juros foi muito menor do que esperado. De 0,65 para 0,35. De 70 para 50. 0,50, né? Aí, o que aconteceu? Descusto do Sadie Boys, do Power. Lembra que o Power falou? Lembra que eu ainda soltei? Falei, ah, meu, todo mundo vai falar essa semana, e pipipi, papapá. Aí, o Fed mostrou o quê? Olha aí, nós vamos fazer aí, é o Dovich, aí a taxa vai acontecer a 0,25. E vamos subir a taxa. Não, vamos diminuir. O que aconteceu? Subiu aí 60 pontos. Foi embora. Veio parar até aí. Tudo bem, veio trabalhar 8,4, 8,5, que era o preço justo. 8,6, 8,7, né? Aí, teve mais um, uns ruídos de mercado. E, pum, aí desceu mais um pouquinho. Cai mais, mais 20 pontos, mais 23 pontos. E encerramos o dia. Até aí, tudo bem? Morreu segunda? Morreu, né? Porque aqui, ele defendeu a taxa de 0,25, etc.